Cadê o carro de bois, o transporte pioneiro Que cortava com bravura, sertões do Brasil inteiro Hoje não existe mais, quem aqui chegou primeiro Já não se ouve, rei e boi, na garganta do carreiro Carro, carreiro e boi, carreiro, carro e boiada Devagar foram sumindo, com a poeira da estrada Quem comandava o progresso, nas estradas mais desertas Hoje virou melodia, cantada pelos poetas Hoje só resta saudade, das viagens pioneiras Quando vejo um carro velho, debaixo de uma paneira Quantos filhos de carreiro, mudaram de profissão Hoje segura o volante, como um para de ferrão Carro, carreiro e boi, carreiro, carro e boiada Devagar foram sumindo, com a poeira da estrada Quem comandava o progresso, nas estradas mais desertas Quem comandava o progresso, nas estradas mais desertas Hoje virou melodia, cantada pelos poetas Carro, carreiro e boi, carreiro e boi, carreiro e boi